rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, hoje a gente tem um convidado especial, aqui com a gente tá o Hugo do canal Defender o Sporting, é obviamente um torcedor do Sporting, e por que que o Hugo tá aqui? cara, porque a gente vai falar de Bruno Tabata, ninguém melhor do que um torcedor do Sporting pra nos dizer quem é Bruno Tabata, então Hugo, seja bem-vindo aqui ao canal, obrigado por ter aceitado o nosso convite, o Hugo é um cara que tá super por dentro do futebol brasileiro, já me falou aqui que assiste pra caramba, então Hugo, bem-vindo aí, obrigado eu que agradeço, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui no TV Alviver, um espaço que já é muito conhecido na mídia palmeirense, é um prazer e vamos falar um pouquinho de Sporting com o Portugal, um pouquinho de Palmeiras, um pouquinho de Bruno Tabata, quiçá, e falar um pouquinho mais aqui, contextualizar um pouquinho de quem é Bruno Tabata, que eu sei que é um jogador que apesar de ter nascido no Brasil, não atuou profissionalmente pelo Atlético Mineiro, pelo que o revelou, e acabou por rumar a Portugal muito cedo. Exatamente, o problema aqui, que tem gerado uma divergência na torcida do Palmeiras, é justamente isso a gente não sabe quem é o Bruno Tabata, um jogador que saiu da base do Atlético, já foi pra Portugal desde então, tá por lá, e aí o que a gente tem pra acompanhar são vídeos, né, mas eu acho que se eu fizer um vídeo, eu vou parecer um craque nesse vídeo, então é muito complicado você dizer se um jogador é bom ou é ruim, através de um vídeo, um vídeo que ainda reúne os melhores momentos do cara, então o que a gente sabe aqui no Brasil desse jogador? É um jogador de 25 anos, é um canhoto, um cara que joga aberto, mas também pode ser centralizado, me parece ter um bom remate aí de média distância, mas não é, é pouco, né, pra você dizer se vai ser uma boa contratação ou não. O que assusta, né, o torcedor do Palmeiras é que o Palmeiras tem deixado de olhar pra algumas outras oportunidades, como o De La Cruz, que a gente conversou aqui em off, né, o De La Cruz lá do River Plate, e o Palmeiras ignora esse tipo de jogador, mas vai buscar um jogador lá do Sporting por 27 milhões de reais, eu acho que é um investimento alto, né, um risco alto de um jogador que não se sabe como vai render. Então eu queria que você falasse aqui um pouquinho pra gente, como torcedor do Sporting, quem é o Bruno Tabata, o que esperar dele, e se você o contrataria caso você fosse aqui um dirigente do Palmeiras. Então, falarmos aqui um pouquinho do Bruno Tabata, eu resolvi isso muito bem, Bruno Tabata, porque o Tabata é um jogador que tem alguns altos e baixos dentro do próprio Sporting, ele foi muito bem no Portimonense, mas vamos contextualizar o Portimonense. Portimonense é um clube pequeno, que não tinha nem tradição na primeira divisão, foi criando essa tradição nos últimos anos, ele acaba por chegar lá e era um dos grandes destaques do Portimonense. É um jogador que tem muita qualidade no pé esquerdo, ok? A semelhança, eu vou colocar a semelhança porque eu sei que existe uma dicotomia na torcida palmeirense, é um substituto para Scarpa ou para Verão. Contou isto a dizer daqui um pouquinho, apesar de ele jogar pelas pontas, preferencialmente do lado direito no Sporting, ele não é um ponta, ele não é um jogador de uma velocidade, de drible e etc, é mais um jogador que cadencia jogo, é mais um jogador que tem drible, mas não é na velocidade que ele faz o seu jogo, é mais um meio atacante que joga numa ponta, preferencialmente da direita, sendo que é o outro para aproveitar um pouquinho do jogo interior. Mas o Tabata, ele tem um problema que revelou no Sporting, ele nunca foi um jogador regular, ele nunca conseguiu ter uma regularidade no seu jogo, apesar da muita qualidade com a bola no pé. E eu acho que uma das grandes cobranças do torcedor leonino aqui no Sporting, sempre foi cobrar o jogador por qualidade que a bola no pé ele tem. Ele qualidade sempre teve. Agora, ele nunca consegue ter uma sequência e acaba por ser às vezes um jogador pouco objetivo. A gente cobra muito dele golo e assistência e definição e ele nunca teve isso. Os números dele sempre foram muito baixos. Tem boas aparições com a camisola do Sporting, mas são aparições muito pontuais. São aparições muito pontuais. Ele aparece, pois não consegue desenvolver o seu jogo. Hugo, então assim, uma das coisas que chamou a atenção também é justamente o fato dele ser reserva no Sporting. E aí você acha que o fato dele ser um reserva, ainda que bastante utilizado, é justamente por essa inconstância que ele tem ou porque existem outras opções melhores? No ataque do Sporting? Então, é um pouquinho das duas. Ele tem um pouquinho... Porque o nosso treinador, Ruben Amorim, nota-se que ele é muito fã do jogador. Ele já várias vezes disse que o Tabata tinha potencial e que gostava de aproveitar, que ele se calhar merecia um pouquinho mais de chance. Mas a questão é que nós sempre tivemos, por exemplo, o ano passado, tínhamos o Pablo Sarabia, que é jogador do Paris Saint-Germain, que é um extra-classico, um dos melhores jogadores a atuar em Portugal, na época passada. E aí o Tabata não tinha nem forma do Tabata ter uma chance. E este ano é um pouquinho mais do mesmo. Acaba por chegar gente pesada, o Sporting completa uma negociação de Francisco Trincão, vindo do Barcelona, que é um nome grande para o futebol português. Mas, mesmo que não houvesse essas soluções muito grandes, nós não temos a certeza que o Tabata fosse um titular. Porque, dada essa irregularidade e alguma falta de objetividade no jogo dele, ele acaba por ser, por exemplo, ele não é um jogador descartável, não é um jogador que o Sporting quer negociar a qualquer custo, porque ele sempre teve qualidade. E até há uma parte do torcedor leonino que não gostaria de ver o Tabata sair. Justamente porque ele tem qualidade. Ele com a bola no pé, ele consegue realmente jogar e é um jogador que tem qualidade. Só que, mas ninguém também morre de amores por Tabata. Ninguém diz, nossa, não existe uma cobrança por Tabata titular. Por exemplo, nunca existiu uma cobrança por Tabata titular. Mas, há muita gente que acha que ele para compor grupo, ok. E, na perspectiva palmeirense, eu vou muito nessa linha. Que é, o campeonato português é um campeonato muito diferente do brasileiro, até porque nós, tradicionalmente, temos três equipas a lutar pelo título e etc. E jogam-se contra muitas equipas de menor qualidade, mas que praticamente são muito fortes. Então, num clube grande, um jogador como o Tabata deveria ter melhores números. Se ele tivesse estes números no portimonense, a gente podia contextualizar. O problema é que ele manteve-os no Sporting e num Sporting campeão, que foi conhecido por fazer muito golo e etc. E o Tabata nunca aparecia nessas definições de jogada. Na perspectiva palmeirense, eu acho que o Tabata é bom jogador. Realmente, não é por ser jogador do Sporting, mas acho que ele tem muita qualidade no pé. A minha questão é, os 27 milhões de reais, os 5 milhões de euros é um valor justo para o mercado europeu. Porque é um jogador que realmente tem qualidade, não é um afirmado. O Sporting, basicamente, está à procura de reparar o seu investimento, que foi na ordem disso que a gente gastou, na altura para trazê-lo. Mas, para o Palmeiras, eu tenho dúvidas. Quando eu digo que eu tenho dúvidas, não passa de uma aposta. Vou colocar numa prateleira de uma aposta, porque é assim, o Tabata eu não contrataria. Da perspectiva ao viver do Brasil, era um jogador que, pelos valores, eu não contrataria. Isto não quer dizer que o Tabata não pode dar certo. Porque pode chegar ao Palmeiras e chegar ao Palmeiras, vestir a camisa do Palmeiras e se calhar seria um destaque. Nada invalida isto, porque ele qualidade realmente tem. Agora, o peso dos 27 milhões de reais é que eu acho que não é um valor justo para o Palmeiras. Quando eu digo valor justo, é valor do custo-benefício, se a gente pegar no que o Tabata fez até hoje, os 27 milhões de reais não se coadunam com isso. É, você tocou num ponto importante, porque o elenco do Palmeiras hoje, ele é um elenco curto. E a gente estava disputando... O Palmeiras vem de uma temporada, na verdade. Vem de temporadas, desde que o Abel chegou, por conta da pandemia, por conta dos títulos que o Palmeiras tem conquistado, que geram novos compromissos, mundial, recopa, supercopa. Então, o calendário vai ficando cada vez mais cheio de compromissos. O Palmeiras tem um elenco curto, que está cansado. E, obviamente, que o Palmeiras precisa de mais jogadores. O Palmeiras precisa de mais opções para o treinador. Mas eu estou com você. Quando a gente olha o Tabata, a gente não o vê como um jogador que vai chegar ao Palmeiras. E pode ser um titular, pode ser um destaque, pode ser um jogador com mais pinta de que vai dar certo. E essa é justamente a reclamação do torcedor do Palmeiras. Se gasta muito em apostas. O Palmeiras trouxe, no começo do ano, um jogador da MLS, o Atuesta, um volante. Gastou uma grana considerável e é um jogador que não consegue se firmar no Palmeiras. Então, essa é justamente a reclamação que o torcedor tem quando vê esse tipo de contratação. Agora, você falou de um negócio que eu queria te fazer uma pergunta. Se o Sporting não pensa em se livrar do Tabata, se ele não é um jogador extremamente descartável, é porque o treinador, de certa forma, conta com ele no elenco. Então, se ele sair para o Palmeiras, o Sporting pensa numa reposição para esse jogador? Essa é a grande pergunta do torcedor do Sporting. Por quê? Porque nós temos o plantel definido para a temporada. O Sporting está a negociar jogadores ex-identários, que o Tabata não está. Vamos a falar dos jogadores que estão fora do elenco. Mas, com a saída do Tabata, vai-se criar aqui uma dicotomia de pensamento. O que é? Nós não devemos repor para a posição do Tabata, porque temos muita gente para essa função. Esse é um dos motivos pelos quais o Tabata não joga. Eu acho que o Sporting precisa, esta é uma cobrança pessoal de um 9. Então, talvez haja algum movimento para trazer um 9, mas não para repor um Bruno Tabata. Entretanto, aquilo que eu acho que poderá acontecer no Sporting é mesmo isso. A saída do Tabata, como eu disse, apesar de não ser um jogador considerado descartável, e o treinador gostava dele, nunca foi visto como um jogador que pertencesse ao núcleo do grupo, do once titular. Então, é um jogador que o Sporting gostaria de negociar se aparecer uma boa proposta. E, relativamente ao Palmeiras, se chegar àqueles valores que se fala que são cerca de 5 milhões de euros, seria uma boa proposta que permitia-nos a nós reparar o investimento. E agradecer ao Tabata, que sempre foi um jogador profissional com a camisola do Sporting, mas que nunca conseguiu, por uma razão ou outra, nunca conseguiu se impor. Legal. E aí, uma outra pergunta aí para a gente fechar. Na verdade, mais duas, mais uma, só uma pincelada rápida. A gente estava aqui conversando em off, falando, inclusive, sobre alguns jogadores que o próprio Palmeiras não olha aqui para o mercado, e a gente chegou no nome do De La Cruz. A gente falou sobre o meia do River, o uruguaio. E, na ocasião, você conhece o jogador, você conhece o De La Cruz, você conhece muito bem o Tabata. Qual dos dois você traria para o Palmeiras, se você tivesse o poder de contratar? De La Cruz, acho muito mais jogador. Acho mais jogador o De La Cruz. Acho que, não dizendo que o Tabata é ruim, porque eu acho que, se a gente falar aqui, eu sei que existe muito esse pensamento que é um bagre, nunca há um meio-termo. O Tabata tem qualidade técnica, mas o De La Cruz é mais jogador. Na minha modesta opinião, acho que o De La Cruz, eu acho que o De La Cruz já deveria ter saído do River, porque, confesso que acho que no River ele não consegue render tudo aquilo, sou muito fã do jogador, mas acho que é mais jogador. Deu para deixar claro aqui, rapaziada, através da opinião do Hugo, que o Tabata não é um jogador ruim, que o Tabata não é um bagre, ele usou bem o termo, o termo que o palmeirense tem usado bastante, ele não é um bagre de bola, mas que esses R$ 27 milhões é um investimento alto num jogador que ainda não conseguiu se firmar, que não consegue uma titularidade e não parece ter uma constância. E a gente passou por alguns problemas recentemente, de jogadores que não têm constância para se garantir numa titularidade. Enfim, Hugo, o Palmeiras, ele é o maior campeão do Brasil em nível de conquistas, está entre os maiores campeões brasileiros aí da Libertadores, e aqui pelo Palmeiras, cara, já passaram dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro e até um ou outro que se aventurou pela Europa. O Luxemburgo, o Felipão, mais antigamente aí Oswaldo Brandão e Tele Santana. Passados todos esses nomes históricos pelo Palmeiras, para muitos palmeirenses, e quando eu falo muitos, são muitos mesmo, o maior treinador da história é o Abel Ferreira, cara. Como é que é para você, como um torcedor do esporte, ver o Abel que foi prata da casa, depois se tornou treinador aí em Portugal, foi lá para a Grécia, vem para o Palmeiras e se torna tudo isso que ele é hoje? Como é que é essa visão do português? Então, particularmente, eu sou muito fã do trabalho do Abel Ferreira, já desde os tempos de Braga, que eu acompanho o trabalho do Abel. Eu acho que o Abel é um treinador que o qual, eu como acompanho muito o futebol brasileiro, não pensando em Palmeiras, pensando no Macra, eu acho que mais a vez Ferreiras fazem falta ao futebol brasileiro, não porque o Brasil tem uma, na minha visão, de sofrer de um problema há cerca de 20, 30 anos, que ele, durante muito tempo, ele acreditou que o talento resolvia. E é verdade, porque isso, historicamente, era assim que se resolvia, só que o futebol mudou e as coisas mudaram, a forma de pensar mudaram. Eu acho que o Brasil se tornou um país que tem uma qualidade imensa, mas que trata muito mal a sua marca, trata muito mal o campeonato, é tudo muito mal feito. Eu costumo até brincar com o brasileirão não estar no top 5 das ligas mundiais, que não está, se a gente for pegar em dados, em maior parte do estado não está, é um atestado de incompetência a quem gera o futebol brasileiro, porque, tecnicamente, ele pode estar muito bem ali no top 3. Eu costumo dizer, o valor do mercado da liga portuguesa ser maior que a do Brasil, em termos de números, é ridículo. O campeonato português não tem essa... Nem pode ter, porque temos um campeonato muito pequeno, de um país pequeno, e não pode ter... Não pode nem sequer disputar com o brasileirão. E o Abel faz muito bem nisso, porque o Abel é um treinador que pensa pela própria cabeça, e que nas coletivas, vocês já viram várias vezes, ele vai comprar inúmeras brigas com muita gente. E às vezes ele não está sempre correto, a gente pode não concordar a 100%, mas eu acho que isso faz falta ao futebol brasileiro. Alguém que... Porque é assim, o brasileiro tem muito... Isto é visto de fora, tá? Tem muito o pensamento de, se for um brasileiro a dizer aquilo, ninguém liga. Mas se for alguém que vê uma perspectiva de fora, acaba por prestar uma maior atenção, porque é assim, este cara chegou aqui, e ele viu tudo aquilo que a gente sabe que tem aqui, mas ninguém tem coragem para falar. E o Abel é muito disso. E ele é um muito bom treinador, e ele conseguiu fazer uma coisa no Palmeiras, que para mim era o grande desafio do Palmeiras. Vocês vinham de anos, em que no pós-Crefisa, no pós-Paulo Nobre, que vocês vinham de anos de uma recuperação do Palmeiras, porque a gente sabe que o Palmeiras passou ali algumas dificuldades, etc. Reformulou todo um clube. Mas o vosso elenco, para mim, sempre tinha aquela coisa. Era um elenco bom, só que nunca rendia. Nunca conseguia manter uma constância. Parecia que havia ali peças que nunca eram bem aproveitadas. E eu acho que esse pensamento europeu e português do Abel Fedeira, porque eu acho que é uma das grandes características dos treinadores portugueses, eles se habitam a trabalhar com poucas peças, com peças com menos qualidade dentro do futebol português, e o Abel do Braga não podia virar-se para a Leila do Braga e dizer assim, olha, eu preciso de um lateral direito, ele dizia, vai na equipa B, vai na base, porque não há dinheiro. Então ele vai aproveitar aqueles jogadores que às vezes não contam para o torcedor, como por exemplo, eu vou lembrar assim só de cabeça, Zé Rafael, que era um jogador extremamente contestado, o Veiga que nunca tinha explodido. O próprio Rafael Veiga, exatamente. O Rafael Veiga que nunca tinha explodido, que depois de uma passagem no Paranaense com o Luxemburgo começou a não render. Então é aqui uma série de coisas que eu acho que o Abel fez muito bem. Agora, eu acho que o Palmeiras precisa dar o próximo passo. É aqui que isto é só uma opinião pessoal, eu acho que o Palmeiras precisa de entender a sua linha condutora de negócio. Porque eu acho que o Palmeiras ainda não se percebeu disso, porque eu acho que é normal, porque para mim o Palmeiras é o único clube europeu no Brasil. Quando eu digo europeu, na forma de gerir. Sim. Na forma de gerir futebol. Assim, mais europeizado. E quando eu digo europeizado, é no sentido de fazer as coisas bem. Porque na Europa também existem coisas más toda a hora. Eu acho que o Abel Ferreira, que tem esse grande mérito, ele conseguiu comandar um elenco, conseguiu comandar um clube, conseguiu mostrar muita coisa. E eu acho que o português médio fica muito satisfeito com ver o sucesso de Abel Ferreira. Principalmente o adepto Leonino tem muito carinho por Abel Ferreira. Não porque o jogador não foi brilhante, ele foi um lateral direito bem. Mas por ser um jogador com muita raça, de uma grande disposição, de uma grande entrega. E que na altura do fim de carreira foi muito justo com o Sporting. Que foi um jogador que sofreu muitos problemas físicos. E no fim de carreira, ele até acaba por ser uma cria como técnico da nossa formação. Porque é lá que ele começa o espaço, é lá que ele começa tudo. E acabamos por ter um grande carinho. E até porque o Abel é um porta-estandarte da academia do Sporting. Quando eu digo porta-estandarte, sempre que ele fala do ser humano, porque ele fala muitas vezes disso, nós somos um clube de formação. Somos um clube muito formativo de lançar jogadores e de subir. E é muito isso. Isso é o ADN do Sporting que sempre foi muito assim. De olhar para o jogador primeiro como um ser humano e depois como um jogador de futebol. E nós olhamos, temos orgulho realmente, quando sempre que eu fumo uma coletiva em que o Abel cita isso, nós temos muito orgulho dessa nossa versão do nosso clube. E ouvir o Abel Ferreira fazer sucesso com alguma pequena coisa que possa ter aprendido connosco, é sempre algo muito gratificante. É, legal aqui que o Hugo em off, a gente estava conversando, ele disse que em algum período aí atrás, ele foi criticado por dizer que o Abel Ferreira, antes do Abel assumir de fato o Palmeiras, ele foi criticado porque disse que o Abel Ferreira sairia do Brasil maior que o Jorge Jesus. E ele acertou, o Abel Ferreira sai daqui como... No momento, eu sem nenhum clubismo, no momento o Abel é sim o melhor treinador aqui trabalhando no Brasil, vai sair daqui maior sim que o Jorge Jesus. O Hugo acertou nessa. Inclusive a gente chamou o Hugo aqui para falar um pouco do Tabata, ele deu uma aula aí sobre o futebol brasileiro, está antenado, está por dentro de tudo que está acontecendo. Temos opiniões parecidas inclusive sobre a gerência do nosso futebol. Mas é isso, Hugo, eu queria te agradecer demais por ajudar a gente nessa. As portas da TV Alve Verde aqui estão sempre abertas. De repente aí, mais para frente, se essa negociação de fato se concretizar, a gente pode ainda bater um papo numa live mais para frente, até para falar sobre o desempenho que o Tabata pode vir a ter aqui. Então as portas da TV Alve Verde estão sempre abertas para você. Sempre que precisar também trocar uma ideia sobre qualquer situação do futebol brasileiro, estamos por aqui também, só chamar. E rapaziada, peço para que vocês se inscrevam aí no canal do Hugo. Vou deixar o link aqui na descrição, porque a gente acompanhar outros mercados, outros futebol, outros países, outros campeonatos, eu acho que isso só enriquece a nossa cultura, a gente aprende mais. E talvez se a gente olhasse o futebol de maneira mais ampla, a gente poderia falar com mais certeza sobre a qualidade do Tabata. Então eu acho que acompanhar outros mercados faz da gente mais inteligente, futebolisticamente falando. Então, Hugo, obrigado aí por tudo, cara. Um abraço. Valeu. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Pessoal, quem quiser conhecer mais sobre o Sporting Clube de Portugal, defender o Sporting, e se estás a ver este vídeo e não és inscrito no TV Alve Verde, por favor também, inscreve-te no canal e ativa o sininho das notificações, que também ajuda aqui o canal. E queria só contextualizar aqui um pouquinho rapidinho, 30 segundinhos só, para dizer uma coisa que é muito importante, que é, discursos do futebol mais amplo, nós aprendemos diariamente, eu costumo dizer que eu aprendo mais com o meu clube, vendo fora. Quando eu digo vendo fora, que é, às vezes, nós não damos valor a coisas, e depois vamos, eu até costumo dizer o exercício, porque no Brasil existe muito essa coisa de, na Europa tudo é bem feito. E quando só olham para a Europa, para dois, três campeonatos, normalmente são os campeonatos, o Premier, o futebol espanhol, o inglês, o italiano, e o alemão, ou uma coisa assim, eu costumo dizer, vejam ali, cinco minutinhos do futebol polaco, ou polonês, do futebol turco, do futebol holandês, é diferente, não é tudo maravilhoso, nem se faz, também se erra e acerta, também há clubes endividados, também há clubes, é uma forma diferente, mas eu acho que isso faz nos aprender um pouquinho mais com muitos clubes, eu costumo dizer que aprendi muito sobre Sporting, a assistir futebol argentino, futebol brasileiro, porque é assim, são coisas diferentes, realidades diferentes, mas que acabam por, há pontos que acabam por ser semelhantes, sempre. É, se a gente fica só assim, olhando para o nosso clube, para o nosso país, para o nosso campeonato, a gente perde o que está acontecendo no mundo, e não consegue nem ter parâmetro de onde a gente está, e o que a gente está fazendo, se está certo ou errado. Mas é isso, pessoal, obrigado de novo ao Hugo, se inscrevam aí no Defender o Sporting, e é isso, estamos juntos, um abraço, valeu e até a próxima.